Oiê! Sejam todas bem-vindas a mais um vídeo aqui no nosso canal. A Índia tá de óculos hoje porque tava com preguiça de colocar lente, então vai de óculos mesmo hoje. Eu quero mostrar para vocês algumas novidades da nossa C&A. Eu estou no Plaza Shop Niterói, tenho algumas casacos maravilhosas, mas vamos começar esse vídeo logo? Eu quero mostrar essa blusa maravilhosa e ela tem aquele tecido de bolinha, sabe? Que eu tanto gosto. É uma viscose de algodão, confortável. Eu peguei na P, vou confirmar, tá? Tem dela preta também e ela tem aquele estilo de elástico aqui, que já prende e já fica blusadinho. Super arrumada, manguinha comprida com elástico e atrás fica assim. Eu gostei desse verde verde porque é um verde bem inferno, não é? Calça. Essa é novidade, hein, gente? Olha que calça estilosa e eu acho que ela é da Mindset. É? Eu acho que é, da Mindset. Eu vou deixar o link dela aí para vocês. Tava no lado da Mindset, mas ela é uma sarja bem estilosa com bolso, bem grandão, na diagonal. E embaixo ela tem esse detalhe aqui também. Bem grandão, gente. Eu gostei. Ela é bem larga, mas tem a cintura bem marcada. Olha como ela é atrás. Tá numa cor bonita, um creme. E veste bem. Aqui com salto fica melhor ainda. Eu peguei na 40 e ela tá custando R$ 279,99. Gostei. Inclusive, foi a única calça que eu trouxe hoje. Se tiver mais algum look que precise de calça, vai ter que ser com ela mesmo. Vamos pro próximo. Agora vamos de vestidinho preto, novidade. E ele tá lindo, gente. Só que ele é acima do joelho. Algumas meninas gostam, outras não gostam, mas tem muitas meninas que me pedem aí alguns vestidinhos mais curtos, né? Porque eu costumo mostrar mid, longo. Mas esses daqui também são uma graça. Bem jovem, bem bonito. Esse é de tule. Tem uns um poá aqui, transparência. A mangueia com babadinho. Tem esse detalhe aqui. Perdoa aí o top da Andy. Hoje eu não tô com sutiã que cola, não. Eu vim de top. E ele tem forro. Muito bonito aqui, com uma bota preta, um mocassinho, uma meia calça preta. E vai ficar bem bonito. Só que eu vou incrementar esse vestido com casaco, com outras coisas. Jaqueta que eu trouxe. Então ele vai ser a base aí dos casacos, né? Que eu trouxe aí pra vocês verem. Tem cada casaco lindo, novidade. Vamos lá ver. Ah, o preço. Já ia esquecendo de falar o preço. O preço dele é R$179,90 e eu peguei no M. Eu vou deixar link aí pra vocês. Lembrando que eu tenho código de consultora Ursula Indy, que dá 10% nessas compras acima de R$99,00 no site e no app. Vamos lá. Olha, gente. Trouxe essa jaqueta aqui. Que é novidade. Ela é de veludo. Não é? Um veludo... Um veludo coteleiro. Bonito. Nesse marrom. Eu gostei. Peguei na P. Ficou boa. E ela pode fechar todinha aqui. Olha só. Tá vendo? Tá vendo? Olha, pode botar esses botões, subir ela. Ela fica toda arrumadinha, olha. Fica assim. Nossa, eu achei muito moderninha. E ela tá um... Bem leve, sabe? Um tecido leve. Eu gostei. Deixa eu ver o preço dela. R$259,90. Mais uma vez P, tá? Não levaria a M, não. Porque senão ela vai ficar muito grande. Deixa eu ver aqui. Se ela fecha direitinho. Fecha, gente. Ó. Fecha. Fechou. Fechou. Vamos pro próximo. Mais uma jaqueta novidade. E essa é no Tweed. Com um toque bem colorido no roxo, no rosa, no verde. E ela é mais alongada. Aqui com uma calça jeans ia ficar melhor, né? Mas é o que temos o nosso vestidinho aqui. Pra mostrar essas peças mais pesadas de frio. Ela tem um desfiado aqui na golinha. Os botões no chumbo. Enfeite de bolsinho. Não é bolso real. E a manguinha também com leve desfiado. Forrada. E ela tá R$359,90. Não sei se tem no site, tá? Quando é novidade muito assim, às vezes nem tem. Mas se tiver, eu vou deixar aí pra vocês. E eu peguei na... Peraí. Eu peguei na P. E ficou bom. Levaria pra casa P mesmo, tá? A M ia ficar muito grande na manga. É isso, gente. Aprovadíssima. E vamos pro próximo. E não esqueçam de se inscrever no canal. Vocês que ainda não fizeram isso. Entrar no grupo do WhatsApp pra não perder nenhum automo. Me seguir no Instagram. E deixar o meu like. Isso é muito importante. Olha só esse vestido. Novidade. Que a Angel trouxe aqui pra vocês. Com fenda. E ele é de um tecido que tem textura. É de malha, tá? Estica. Só vi no preto. Transpassado. Com o cadastro aqui, olha. Pra amarrar. Manga, bufante. Elástico. E ele ficou certinho. Eu peguei o P. Não tinha o M. Mas o P ficou ótimo. Eu levaria mesmo o P pra casa. Até porque ele estica, não é? Isso daqui dá pra vocês... É... Deixar mais fogadinho se quiser. Mas tá bonito. Deixa eu mostrar a malha aqui de pertinho. Olha, essa daqui. É um tipo de malha que tem elastano. Deve ter no site, tá? Eu vou deixar o link aí pra vocês. Eu quero colocar uma jaqueta jeans nesse vestido. Vai ficar bonito. Vamos lá ver. Eu amei essa jaqueta jeans. Pela lavagem dela ser mais clarinha. E ela é mais comprida. Só que... Peguei errado. Peguei a PP. Gente, tem que ser a P. Tá? A jaqueta eu já tô acostumada a comprar aqui na... Na C&A. Tem que ser a P. Não sei porque eu... Eu tava sem óculos. Eu tô sem lente. Trouxe o óculos. E eu... Quando eu tô lá no salão, eu deixo ele assim, ó. Na cabeça. Então... A Angel não enxergou. Por que que eu faço isso? Não sei, gente. Eu ponho mais óculos na cabeça do que no rosto. Mas é isso. Me dei mal. Eu tenho uma jaqueta muito parecida dessa em casa. Ela tem até esse bolso. Deve ser a mesma. Mas a minha é a fé. Linda, não é? Dá pra vocês verem, né? Ela é assim curadinha. O jeans dela é bem flexível. E tá sem preço aqui. Mas eu acho que ela tá R$179, alguma coisa. Ela é muito linda. Pra quem quer uma jaqueta que não seja cropped, essa é o Indigo. E vamos pro próximo. Nosso último look chemise pra quem é da chemise. Chegou essa daqui de linho. Nesse tom de vinho. Que é super inverno. Essa é a P. Recomendo pegar a P. Quem é das minhas medidas. Porque ela ficou perfeita. Ela ficou bem larguinha. É a P, gente. É a P. Vou confirmar aqui pra não falar besteira pra vocês. Mas é a P. Tá R$179,90. E ela ficou lindinha, gente. Eu não emagreci nem nada não, tá? É as roupas da C&A que eu acho que estão com uma modelagem bem grandinha ultimamente. Tá bom? É isso aí. E é isso. Pode botar um cintinho. Um tênis. Uma bota. Tem um bolsinho aqui. E o linho dela tá bem bonito, né? Uma pinica pode usar aberta, pode usar fechada. E é isso. Muito obrigada pela companhia de todos vocês. Fiquem com Deus. E até o próximo. Tchau, tchau.